Pra vocês, mostrando como é que se faz para fazer a afinação no violão de forma simples e prática. Então é especial para os iniciantes, ok? Mas uma coisa importante que eu gostaria de mostrar pra vocês é lembrar da posição das cordas. Eu até coloquei um desenho aqui, normalmente a gente lê as cordas de baixo para cima, ou seja, essa é a corda 1, corda 2, corda 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sempre de baixo para cima. E elas têm suas notas. A primeira é a Mi, a segunda é a Si, a terceira é Sol, G, a quarta é Ré, a quinta é Lá e a sexta é a Mi de novo. Então eu vou mostrar pra vocês. E uma forma de a gente fazer a afinação, nós vamos utilizar o diapasão. O diapasão é de 6 notas. Esse é o diapasão aqui. Então é importante porque, às vezes você usa o celular para poder fazer a afinação no violão, e aí o violão, ou melhor, o celular está sem carga e você não consegue fazer a afinação. Isso aqui você pode comprar, os preços variam de R$15 até R$40, e você pode usar esse aqui de 6 notas. Cada uma dessas notas é uma buzininha, né? E cada uma aplica-se a uma corda dessa daqui, ok? Aqui, por exemplo, já tem até a numeração. Então, ó, corda 4, 5, acho que dá pra ver, né? Ó, corda 4, 5, 6, virando aqui, ó. 1, 2 e 3. Então você vai afinar a corda 1, você vai soprar... A1, certo? Se for A2, vai soprar A2 sucessivamente, tá? Então, como é que se faz para fazer isso? Eu vou soprar aqui, ó. E vou fazer a afinação. Então, só um exemplo pra vocês, ó. Vou pegar a quinta corda aqui, ó. Que é a corda de Lá. É isso aqui, ó. Vai ficar soprando continuamente. É... E vai... O som tem que casar com o som da corda. Por que que a fila é com o diapasão? Porque pra ficar o som uniforme. Se você tocar com outro violão, o violão não ficar mais baixo o som, e outro mais alto. Então, pra isso que faz com que todos os instrumentos sejam afinados por meio de diapasão. Então vamos aqui, ó. Olha só. Perceba aí. Tá vendo que está na mesma tonalidade do meu diapasão. Vou mexer aqui, ó. Aí você vai pra outra corda, faz isso sucessivamente, e quando acabar a afinação, você vai ter o som uniforme do violão. Certo? Então existem umas outras formas de afinação. Mas pra você que está aprendendo em especial, você terá o diapasão. Você pode carregar pra qualquer lugar. Nunca vai perder a afinação do diapasão. Então, você poderá afinar o violão e guitarra também por meio do diapasão. Então fica a dica pra você como é que se faz para afinar o violão usando o diapasão de seis notas. Ok, pessoal? Queria agradecer pela sua atenção. Se você ainda se inscreveu no canal, se inscreva. Ok? Um grande abraço. E até o próximo vídeo.